A solenidade começou com a apresentação contagiante do boi de achichá no plenário na GBI. A presidente, Iracema Valle, madrinha da brincadeira, e o deputado Elton do Curso, autor da proposta de homenagem ao boi, dançaram junto aos brincantes do grupo que este ano celebra 65 anos de história. O boi de achichá representa muito bem essa cultura, são 65 anos de tradição. Tradição que passa de pai para filho e aqui, no caso, para filha. Porque a Leila hoje é essa mulher forte, maravilhosa, que leva essa brincadeira e essa cultura a todos os recantos do nosso estado do Maranhão e até para fora do nosso estado. Aprovado de forma unânime por todos os deputados e mostra o nosso respeito, o nosso apreço pela cultura que hoje, representando pelo boi de achichá, completando seus 65 anos, que é a cara da nossa gente, que é a cara do nosso povo, que é a cara da nossa cultura e para que nós possamos fazer com que perpetue ainda mais para crianças, adolescentes, jovens, idosos. E aqui na Assembleia Legislativa nós respeitamos a cultura e hoje a homenagem ao feito ao boi de achichá é para todos os bois, é da Maioba, é da Pindoba, é de Guimarães, a todos os bois. Hoje em especial, 65 anos de alegria, 65 anos de muita cultura e a justa homenagem que hoje fazemos ao boi de achichá. A realização da sessão solene foi aprovada por unanimidade pelos deputados para destacar a importância do boi de achichá para a cultura maranhense. Em 2024, o boi celebra bodas de brilhante. Um boi de orquestra famoso, respeitado e que tem fortalecido a cada ano com a sua presença a cultura do Maranhão e o nosso São João. Nós ficamos felizes porque a cultura do Maranhão é muito extensa, ela é muito ampla, ela é muito rica, não só de saúde, não só de saúde, como de todo o Maranhão. É uma cultura, uma boi que tem uma história, o primeiro de orquestra do Maranhão, Nonato, deixou uma história, um manequinho. Então, o boi de achichá sempre elevou a cultura do estado do Maranhão. A importante iniciativa do deputado Hélio é homenagear o boi de achichá, que é um boi tradicional, é um boi que acho que todo mundo sabe cantar. A música do boi de achichá é aquela mais conhecida, a gente percebe isso nas comunidades, nos próprios São João. Então, é uma justa homenagem que o deputado Hélio presta aqui hoje na Assembleia. Hoje são mais de 150 brincantes sob o comando da presidente Leila Naiva. Ela agradeceu a homenagem à brincadeira que nasceu em achichá, se enraizou em São Luís e arrasta multidões em todos os arraiais juninos do estado. A gente se sente feliz em poder estar recebendo essa homenagem, é sinal que a gente está fazendo um trabalho e que as pessoas estão agradando as pessoas e que o nosso deputado enxergou dando voz a vários maranhenses. Fico muito feliz. Durante a solenidade, foram entregues ainda placas de homenagem aos integrantes do boi de achichá em reconhecimento ao trabalho prestado em prol da cultura popular. Música Música